O Everton Ribeiro tentou a jogada, Gabriel Mercado Ficou pra limpar, ficou um perde e ganha Ficou sentindo ali o Everton Ribeiro Tá sentindo o capitão do Flamengo Aí vai colocar essa bola pra fora? Não O Ábito vai ter que parar o jogo Todos deste primeiro tempo, Gabi, abertura Wesley pela direita, colocou na frente Mas de uma hora é derrubado Falta marcada Wesley falou, não, foi dentro O Vidal tá marcando Olha se viu que empate O primeiro momento O assistente número 2 Marcelo Carvalho Bancassi Corre pra linha de fundo Parte o pé esquerdo Jogou direto pro gol Spalma Kengler O defesa do goleiro vai chegar O Igor Gomes só protege Pisa na bola, marcação ali O jogador da equipe do Flamengo Chegava ali o Thiago Maia É o tiro do Gerson Ajeita, a defesa atira Sobrando Vem o chute do Campanhar O defesa no Santos O preso no Gerson Ajeita aquela bola ali O Pedro Johnny Igor Gomes Pé direito Cruzamento pro meio Desfio de cabeça Do Pedro Henrique Jogou pra fora Já era marcado o impedimento Não vale o ataque Do Internacional Mais uma falta Mais uma falta O Igor Gomes ali Não concorda com a marcação O Pedro vai chegar ali Pra falar alguma coisa Não é uma pisada Do pé esquerdo A área dentro do drible Ajeitou o pé esquerdo Um toque atrás Gabi Gol Do Flamengo Marcado o impedimento Vamos para o VAR Marcado o impedimento Obviamente do Gerson Já vê de novo no replay Vai traçar a linha Mais um drible Pé esquerdo Cruzamento Bola passou pelo Alemão Fecho de progão Do Pedro Henrique Jogou pra fora Os dois tentando se acertar Essa comunicação ali No ato Um alemão Carregou Pé direito Bateu Bola desfiada Vai se perdendo Pela linha de fundo É só tiro de meta Para o Flamengo É igual o Patrick Henrique Como eu já falava A oportunidade de trabalhar Com ele Passou cruzamento rasteiro Defesa afasta mal Bota o cara atrás Chute Pro gol Espalma Santos Bancada no Campanharo Boa defesa do Santos Com um braço só Coloca a bola pra fora Escandei para o Inter Pega o palco Bola pra área Cruzamento Passou por todo mundo Vai brigar ali O Mercado falta Marcada Jogador Wesley quase acertou O Mercado O Mercado passou O Wesley Deu um soco Cruzado ali Mas passou No vazio Placar de 0 a 0 27 minutos Estamos no primeiro tempo Com a Lampadinha Que tem fácil Passa errado Contra-ataque Do Flamengo Falta Marcada Vai ter uma cartão Amarelo Vitão O Vitão foi lá Segurou O Gerson O cartão amarelo Para você Para você De novo Para o Leblé Ó A testa Novamente Ou seja Toda vez Vem bola pra área Cruzamento Toca de cabeça No Vidal Vai direto pra fora Toda vez Que o Sampoli Trabalhou no Brasil O Flamengo Então já temos o campeonato Não é assim também Mas Se isso contar A favor O Flamengo Vai ficar feliz É Impactado Vem bola pra área Cruzamento Pro meio De cabeça Para vestir o Bruno Wesley Estava na Jogada Com o Vanderson Torcida Pé de pênalti Tem escanteio O Inter Ah você de novo O cruzamento Veio Olha Que tranco Ali do Wesley Autoriza o árbitro A bola Volta Rolara Contra bem O Vanderson Vai passar o René Bola pra ele René Bateu Pro gol Pegou mal Jogou pra fora Tirou o Jimmy Errata para o Flamengo Chegou o Inter Um minuto e trinta No segundo tempo Chegou bem Chegou bem O Inter Pelo lado esquerdo Aqui o Vanderson Faz É Alain Patrick Rolão pro René Cruzamento Pro meio Pegou mal demais O Pedro Henrique Bela triangulação Do time do Inter Bolas rápidas Para você de novo Cruzamento do René De primeira E a O Everton Ribeiro jogar Olha aí Everton Cruzamento Pro Gabi De cabeça Pra fora Vamos matar Aquele Flamengo Pra você de novo No replay Olha o Everton Ribeiro Pouco espaço Cruzamento Veio Gabi se meteu Entre os dois A guiagem Se passa Que bola Que o Everton Ribeiro Ele domina a bola Ele já olha Ele já põe a bola Certinha Pro Gabi Do chegar A cabeça Qualidade Esse Everton Ribeiro Também E olha a bobagem E o Johnny Ficou sentido Veio o chute Pro gol Gol pra fora Passa Aperta O chute Do Everton Ribeiro Se lamenta A camisa Sede O Everton Lucas Tá caído Para a marcação Voltou Gerson Bringou Kehler Saiu Gerson Gerson Palavão Entrando Gol No Flamengo Gerson Na raça Na vontade Na insistência Pra você De novo no replay Mendo A bola sobrou Baneson Que bolou Fez Que não bateu Gol Do internacional Maurício Aí o pano Fica grandão Treinador bate no peito Olha pra torcida Pra você De novo no replay Lançamento Do Alan Patrick Se virou bem demais O Anderson E que assistência Aí o Maurício De pé esquerdo Monta a bola Profundo Gol Agora no verão O Inter em quadra Um para o Internacional Um para o Onde o Atlético O Atlético Já vem ali É O mais Wesley Cruzamento Máin O Mícil Mícil Aleatório Não tava com a mira Calibrada Voltou pra fora É, o Marinho, mas nessa característica, né? A jogada bem do Marinho, né? De dominar a bola pela ponta direita, ele é canhoto Pé direito, bola pra área Cruzamento aqui de cabeça na trave Voltou o Matheus França Ajeita atrás pro Everton Cebolinha, bola fugiu Tira a defesa E paulada do Matheus França Que ficou na trave pra você De cabeça, ó Na direita, vem Maurício Dominou o pé, escreveu o Matheus Colocado, golaço Colocado, golaço